Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Cleudo. Dessa vez eu vou estar mostrando para vocês aí como fazer uma moto carburada, beber menos. Entendeu? Às vezes você está achando que a sua moto está gastando muito combustível. As motos mais velhas, elas têm até regulagem na agulha aqui do pistonetezinho. Tem um pessoal que mexe, achando que vai diminuir, só que às vezes faz atrapalhar. Essa daqui não tem. Ela é a FAN 125, a mesma 2009 a 2015. E ela é a mesma coisa da 150. Essas motos novas, como a BIS, elas não têm regulagem. Tem apenas uma agulha aqui embaixo. E as que têm regulagem correta é no meio, entendeu? Correta é no meio. Então aqui o carburador já está aberto já. Aqui, no caso aqui, você pode pegar o gicle e colocar um menor. Se for 120, coloca 118. Se for 118, coloca 115. Se for 115, coloca 110. Se for 110, coloca 108, entendeu? Aí vai dar moto, entendeu? Você vai achar um que fica bom, que não dê falta. Mas a ideia aqui é diferente. Você pode fazer em qualquer moto. Talvez tenha moto que é difícil encontrar o giclezinho, né? Que é essa pecinha aqui, que pega nessa flautinha aqui embaixo. Aí eu vou estar tirando ele aqui, mostrando pra vocês. Esse aqui, na verdade, ele não tem nem numeração, né? O carburador não é mais o original dela, mas o original é 110. Mas aqui, galera, ele é bem aberto aqui, ó. Esse buraco dele aqui tá bem aberto. Aí eu vou deixar ele aqui um pouco folgado. E essa dica vale pra qualquer moto, a Pop 100. Só que no caso da Pop 100 ou Bi, você vai usar um menor, um cabo, um fiozinho de cabo acelerador. Essa aqui eu peguei um fiozinho de cabo de embreagem da Titã. Aí aqui, ó, você dá uma volta aqui, ó. Dá uma voltinha aqui, ó, tá vendo? E aí aperta com a chave de fenda. Ó, tá aí, ó. Agora corta essa partezinha aqui que sobrar. Entendeu? E essa outra aqui, você vai amassar ela aqui, dobrar, na verdade. Pra jogar pra dentro, ó. Ó, deixa lá dentro. A agulha de acelerador, ela não topa aí. Pronto, tá apertadinho. Tá feito aí o movimentozinho, pessoal. Não dá trabalho, é coisa rápido. Não, a moto não vai falhar. Entendeu? Fala porque eu já fiz isso várias vezes. Entendeu? Também uma dica importante, vocês conferirem o nível da bola, ó. Vocês não conferem com ela, assim, pra você olhar. Você deixa o carburador deitado nessa posição, ó. Faz isso aqui, ó. Depois você faz isso aqui, ó. Confere se o nível dela tá retinho com essa base aqui, ó. Você pode também pegar o par químico. Entendeu? Fazer isso aqui, ó. À medida que der aqui, ó. Opa. À medida que der aqui... Deixa eu... Colocar aqui a medida certa. É isso. À medida que der aqui, galera, é a mesma que tem que dar aqui, ó. Entendeu? Não vou medir aqui porque ela tá centralizada. Ela não pode ficar baixa demais. Entendeu? Não pode ficar assim. E nem assim, entendeu? Eu falo porque tem que ficar de lado. Porque ela tem uma molinha nessa agulha aqui. Na agulha da sede. Entendeu? E aí, se você baixar ela, ela vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Aí ela de lado aqui, ó. Aí você pode fazer um testezinho. Deixar ela de lado. Coloca a mangueira aqui, ó. E sopra. Soprou e ela tá vedada. Ou puxa o ar pra dentro. Tô vedadinha. Sinal que tá bom. Beleza? Agora eu vou tá colocando ele na moto. Tá aí, galera. A fanzinha aqui, ó. Fãs 135, como eu falei. Cadrãozinho. Essa aqui é o carburador, ó. O mesminho. Como eu falei. Vou tá funcionando ela aqui agora. Mostrando pra vocês. Abriendo aqui a ignição. Tá funcionando aí, ó. Mostrando pra vocês que não falha, galera. Beleza, pessoal? Então tá aí a dica do Cleodo aí. Deixo um abraço aí pra vocês. Até o próximo vídeo. Se gostou, compartilha. Deixa o joinha. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. E aos inscritos aí, um abraço aí. Beleza? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.